Música Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de look pra faculdade Vocês pediram muito esse tipo de vídeo Vocês pediram muitas sugestões de looks pra faculdade Então eu fiz looks reais Que eu realmente uso todos esses looks Eu já usei pra ir pra faculdade Isso aí foi o que no Snapchat Todos os looks são looks reais Que eu já usei na faculdade Então vocês vão ver looks que eu uso realmente Não vai ter calça jeans, gente Porque eu não uso calça jeans Eu não uso calça em geral no dia a dia Espero que vocês gostem da ideia de vida E se vocês querem ver os looks que eu uso pra faculdade Basta continuar assistindo o vídeo Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vocês gostaram, deixem seu joinha básico que me ajuda demais pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não, pra eu gravar mais ou não. Se inscreve no canal também se você nunca viu minha cara, se é a primeira vez que você tá me vendo. Então se inscreve no canal pra você ter mais versões de mim em receita, em vlog, em vídeos do dia a dia. Então se inscreve aí. Eu juro que você não vai se arrepender. Siga também nas redes sociais. Eu vou deixar todas elas aqui na tela pra vocês verem meu dia a dia, me acompanharem, me seguirem. Eu juro que vai ser legal. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.